Nessa casa hoje, eu vou ter que ir, Tessa, eu vou ter que ir, não pode incomodar, sabe? Feijão? Ah, não. Tem pouco frango pra nós três. Nós três? Não é pra nós três, né? Oxi. Abre pra mim, capinha. Abre ali. Apostou o quê? Apostou o quê? A gente apostou de ficar na frente até nove horas. Mas ela, ela que se inventou a pauta. Perdeu. Fica breve, por essas brincadeiras. Agora, a Carol tá fazendo uma comida aqui, que é misericórdia. Pô, encostei demais, desculpa. Ai, não, 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 não. O macarrão já tá de volta, eu vou ver esse macarrão pra mim. Feijão também aqui, eu vou ver o negócio que tá bom aqui hoje, eu acho que eu não vou... Não, eu não sei se vou na casa de terra, eu vou comer aqui na casa de terra. Não, eu não sei. Vamos comer na casa de terra. Mas ela nunca quer a gente ir lá. É, mas a comida dela é muito gostosa. Mesmo que ela não queira, eu sou obrigada a comer lá. Por que você tá desabafando aí agora? Ô, Térsia! Ô, Térsia, tá aí? Joga a chave. Joga a chave. O que foi? Tá sério assim? Joga a chave. Oxe, aí ficou estátua. Eu não, passa a você. Não, eu não boto muito tempero na casa. Oxe, ainda que escolher, vem comer de graça. Já basta eu, agora você também. Agora escolhe o que quer comer. Agora a minha se alimentar. Você não se alimenta direito. E você tem que parar de comer. Depois que eu comecei a se alimentar aqui, eu fiquei gordinho. Agora você vai ficar com a mesa, porque tem mesa agora, vai ficar assim, hein? Oxe, por que isso, Térsia? Oxe. Ontem eu quebrei a cara, mas hoje eu me arrumei. Coisa boa, hein? Cadê o frango, Térsia? Tá na casa do caralho. Oxe, por que isso, Térsia? 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 Sim, mas paciência. E aí, eu vim... Acabou que tem um... Me deu um aí? Não Tô só um, tô com fome Ei, vem aqui, não pode ir pra rua não Vem cá, me deu um aí Só um Oxi, e você, Camila? Não Por quê? Me deu um só Rapaz, você não vai me dar mesmo Que ruim dar e você me... Calma, né, senão nem chama pra comer Eita, coxinha, né? Gosto Pra pegar mesmo? Ainda bem que eu cheguei na hora certa aqui, na hora da cura É merenda da tarde Tá bom, né? Não, por cima vai virar de pimenta Porra Não tem um danão, né, esse? Eu não tenho aqui Mas vê se não tem casa mais, não Parece uma boneca com essa touca Carol, vai viajar, olha Vai viajar, hein? Pra onde, mulher? Não sei Pra casa de... Ela é fofoqueira, isso sim Eita Você, pra mim, pega mais um pedaço pra mim Um pedaço, hein? Pimenta não Não, pimenta não Pimenta não Pimenta? Peraí, silêncio Você não gosta de picante? Peraí Oh, mulher feliz Tô pensando em que? Tô pensando em que? Qual foi que eu botava pra fora, não? Cara, é isso, velho Pranchou o cabelo, velho? Foi O que foi? Tô pensando em que? Tô pensando em que? Tô pensando em que? Tô viajando É? Peraí e me diga que você não vai viajar nada Peraí e me diga, cara Você não vai progando Não faz não, não Não faz não Tô pensando em viajar não, faz não Tô morando, calma Tá sentindo falta, né? Um mês Outro, velho Aí, esse arde também? Ah, esse aqui é picante Ah O que foi? Tá com fogo, né? Peraí, que come as coisas do outro Peraí, Tô beacinando Que isso?